O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos conta com uma grande estrutura de lazer e essa rede ficará ainda maior e melhor. Com o Hotel dos Metalúrgicos que está sendo construído na Praia Grande, a 50 metros da praia. Com um projeto moderno e arrojado, o hotel da categoria terá todos os equipamentos para o lazer de qualidade que você e sua família merecem. O sindicato trabalha para que o metalúrgico tenha mais qualidade de vida. Você merece. Atenção é o melhor caminho. Há mais de 50 anos, o Sindicato dos Metalúrgicos trabalha pelo progresso da cidade. Há décadas, a categoria metalúrgica reforça seu poder de compra e estimula o comércio. Conheça mais nosso sindicato. Sede Prop são sete andares repletos de serviços à categoria. Clube de Campo fica no Parque Primavera e é frequentado por milhares de trabalhadores. Escola de Formação Profissional, ao lado da nossa sede, no centro. Chinásio Poliesportivo no Clube de Campo, palco consagrado de grandes eventos. Parque Aquático no Clube, excepcional conjunto de piscinas para crianças e adultos. Sindicato dos Metalúrgicos, Força Viva em prol do progresso de Guarulhos e região. Boa noite, está no ar o programa Voz do Trabalhador. A você, minha amiga, meu amigo, a você, trabalhador, trabalhadora, jovem, muito obrigado. Mais uma vez, pelo carinho, prestígio a sua audiência. Estão recebendo mais uma vez em sua casa para juntos podemos discutir, falar sobre o assunto da cidade, o que acontece em nossa cidade, porque é muito importante não só ficar reclamando, mas para reclamar tem que saber o que acontece aqui também. Porque eu vejo, assim, algumas pessoas que vão para as padarias, para os bares, nada contra tomar cervejinha, é merecido depois de uma semana em ter de trabalho e ficar discutindo os problemas que acontecem no setor político da cidade. Mas é preciso saber o que leva, o que gera esses problemas, como acontecem os problemas e por que não soluciona esses problemas. Não adianta ficar só repetindo, você tem que ter conhecimento das coisas que acontecem em nossa cidade. Eu estive andando para as cidades de Guarulhos, a gente anda, não tem como, está sempre transitando em Guarulhos. Região do Bom Sucesso, Cumbica, região da Vila Galvão, acesso quando você sai da duta, porque Guarulhos não tem um trevo de acesso, vamos começar por aí. E os poucos que tem são alternativos, você tem que achar os caminhos para entrar em Guarulhos, pela Fernão Dias principalmente. Os acessos são horríveis, as ruas são esburacadas, a cidade não está bem cuidada, não estão cuidando da cidade de Guarulhos. Está se deteriorando. O pouco que tem, mal se consegue fazer a manutenção. Aí se culpa a prefeita, porque o prefeito fez isso. Ele é culpado, sem dúvida alguma que é. Porque a caneta na mão dele, a gestão é dele, a decisão é dele. Só que não tem poder sobre os seus secretários, que fazem o que bem entender, que mandam na cidade. Talvez tem secretários que mandam mais do que prefeito aqui na cidade. Depende da secretaria, dependendo do poder financeiro que ela assume na cidade, manda-se mais que o prefeito, ou se não bate de frente com o prefeito. A verdade é essa. Mas o que mais me causa estranheza é a população de Guarulhos está totalmente alienada a um ponto muito específico na cidade, são os vereadores. Nós temos 34 vereadores, que a sua função principal é legislar e fiscalizar, vou repetir, legislar e fiscalizar o executivo. Se o prefeito está cometendo erros e desmandos ou incompetência na sua gestão, e que está, porque está levando o Guarulhos para o Serasa, porque nós estamos com uma dívida quase que impagável na cidade, uma gestão incompetente que ele fez ao longo dos anos, a responsabilidade de fiscalizar não foi feita. Que são os vereadores. Portanto, são coniventes e tão culpados quanto o prefeito está fazendo aqui. Eu venho pedindo há vários meses, eu quero saber quanto se arrecada de multa na cidade de Guarulhos. Eu vou explicar o porquê. Porque o dinheiro que se arrecada da multa é um dinheiro carimbado, é específico, ele não pode ir para nenhuma outra área, se não aquele é destinado, ou seja, na conservação da malha viária da cidade. Parte desse dinheiro vai para a educação, para a educação no trânsito e material didático para este curso. Agora, se arrecada muito com multa na cidade de Guarulhos. Porque tem coisa aí que parece que é coisa de bandido. Coisa de bandido. Tem radar colocado atrás de poste, assim, para ninguém ver. Isso é coisa de bandido. Porque isso é crime. A legislação não permite isso. Você não pode. Um policial rodoviário não pode ficar escondido para te multar. Federal. Não pode. E nem estadual. Ele tem que estar visível. Se estiver escondido, você pode questionar a multa. O radar é que são escondidos. Estratégicos para arrecadação. Eu quero saber quanto que se arrecada de multa na cidade de Guarulhos. E o que está sendo feito com esse dinheiro. E nenhum vereador até hoje. Nenhum vereador até hoje. Mesmo aqueles que se dizem ser de oposição. Que eu duvido que tenha vereador de oposição na cidade. Tem vereador que é difícil fazer uma conversa. Mas de oposição não tem. Então eu estou esperando. Vou cobrar mais uma vez. Hoje eu estou gravando nesse programa uma terça-feira. Tem sessão na Câmara hoje. E hoje eu vou na Câmara de novo. Fazer o pedido formal. Mais uma vez. Quanto se arrecada de multa. E onde está indo esse dinheiro. Que é uma fábula de dinheiro. Que se arrecada aqui de multas em Guarulhos. Vereadores. Ano que vem é ano eleitoral. Eu quero ver se vocês vão ter a cara de pau. De sair na rua falando mal do prefeito. Porque se ele fez coisa errada. E fez. A culpa é de vocês também. São coniventes desse erro. Porque não exerceram a sua função primeira. Que é legislar e fiscalizar. São tão culpados quanto. É por isso que nós precisamos nos unir mais. Acesse o meu Facebook lá. Põe na Júlia Abril. Vamos discutir mais o assunto. Vamos expandir essa conversa aqui. Que é muito interessante. Tá ok? Muito bem. No programa de hoje nós vamos receber a força da humanidade. Por que eu falo isso? Eu quero ver um homem sentir uma córreca. Ai eu tenho a vontade. Um parto. Mulher hoje ela exerce função tripla. Talvez quatro vezes mais do que um homem. Tem que cuidar da casa. Ainda mais quando se é uma empresária. Quando é uma mulher bem sucedida na vida. Ela não vive só daquilo. Ela tem que administrar. Mesmo que ela não vá lá fazer uma comida. Que não vá lavar uma roupa. Que não vá passar uma roupa. Ela tem que administrar a casa. Administrar a empresa. Administrar a vida. Ainda tem família. Para olhar. Para cuidar. E para zelar. Hoje eu estou recebendo com muito prazer uma convidada. Que há muito tempo eu gostaria. Eu não a conhecia pessoalmente. Mas já tinha ouvido falar muito dela. Por muitos empresários na cidade. Comentar sobre a garra. Sobre a força. E a visão e o tino comercial que essa mulher tem. Hoje eu falo. Que dirige uma das maiores e principais associações patronais de Guarulhos. E também tem uma das principais empresas. No setor da construção civil do Brasil. A Glácer. Nesta noite eu tenho o prazer de receber e bater um papo aqui. Conversar um pouco. E saber um pouco da história. E de como ela construiu todo esse crescimento. Que eu digo império. Então eu já tenho império. Xuxa se cuide. Porque está aqui a Loradana Piovesan Glácer. Boa noite. Obrigado por aceitar o nosso convite. Viu? Boa noite. E obrigada a vocês pelo convite. É muito bom estar recebendo aqui essa força. De uma guerreira. Eu faço o que a mulher. Parece que a mulher nasceu com a sina de sofrer. Algumas. Tem outras não. Tem umas que nasceram para brigar. Para ser vencedoras. Para ser guerreira. Daqui o exemplo de mulher que realmente soube se dar o valor. E se valorizar. E hoje chegou onde chegou. Pela sua força mulher. Então você que está em casa hoje. Meu, vai à luta mulher. Você pode. Você é capaz. Você tem a força. Eu queria ter um terço da capacidade da força da mulher. Eu seria um homem imbatível hoje na vida. Com certeza eu seria. Loradana, me fala um pouco. Quem é você? De onde você veio? Qual a sua formação? Se é de Guarulhos? Se não é? Casada? Tem filhos? Fala um pouco para a gente conhecer um pouco da sua história. Ok. Eu sou Loredana Emília Piovesan Glácer. Eu nasci em São Paulo. Especificamente no bairro de Santo Amaro. Então eu sou caipira de Santo Amaro. Eu sou viúva. Eu tenho quatro filhas. Paula, Gabriela, Alessandra e Juliana. Eu tenho três netos. Que é Giovana, Pedro e Paola. Que são os amores da minha vida. Paola, quantos anos? A Paola tem um ano e quatro meses. A Giovana tem 11 anos. E o Pedro tem quatro. Eu sou formada em letras. Eu fiz magistério. E tenho secretariado executivo. Então assim a gente estudou um pouquinho. A poder de muito custo, né? Porque muito filho. Começava, parava, começava, parava. Mas consegui concretizar. O que eu falo é não desistir do seu projeto de vida, do seu sonho, dos seus objetivos. Isso é que é importante hoje, né? Com certeza. Na primeira dificuldade hoje a pessoa desiste. Ah, está difícil, não vai dar certo, né? Se você não acreditar no seu sonho, para de viver, esquece tudo. Se você não tiver um projeto de vida, esquece. Tudo é foco. Não projeta com a tua vida e vá atrás. Sonhe. Mas não fica sentado sonhando, não. Faça por onde o teu sonho se realizar. Ou estou errada? Não, está certo. Eu sou sonhadora demais. As minhas filhas às vezes falam, eu preciso, a minha mãe está lá em cima, eu preciso pegá-la e trazê-la para a terra. De tanto que ela sonha. Mas com certeza eu consegui realizar muitos dos meus sonhos. Fui à luta, obviamente, né? Não fiquei sentado esperando cair do céu. Eu fui brigar, brigar no bom sentido, por aquilo que eu queria. E graças a Deus deu mais certo do que errado. Pelo fato de ser mulher, em algum momento da tua vez, houve alguém que não acreditasse no teu potencial, houve alguém que não te desse o crédito que você merecesse, teve que provar duas vezes mais que você era capaz para assumir qualquer cargo, ou qualquer... no setor hoje de Guarulhos, para se fortalecer, para se firmar em Guarulhos hoje? Foi muito difícil como mulher? Olha, na verdade, assim, quando eu assumi a empresa, que meu marido faleceu, eu acho que eu assustei um pouco, sim, os colaboradores. Porque lá é uma empresa totalmente masculina. Aí eu cheguei... É a área de construção civil. A área de construção civil. Eu sou fabricante de blocos. Onde predomina mais a... É, é porque é um trabalho mais pesado, né? E não que a mulher não seja capaz de fazer. Mas a gente tem muitos homens, né? Então, acho que quando eu cheguei assim, eles se assustaram. Até porque a empresa já não estava bem. Eu sei porque depois, com o passar do tempo, eles me falaram que realmente eu fui uma surpresa para eles. A empresa já não estava bem. Aí vira chegar uma mulher, né? E eu não... Agora que vai desandar, né? É, exato. Exato. Agora já estava ruim, agora não tem mais jeito mesmo. Isso, isso. Agora já foi. É. Então, acho que eles ficaram um pouco, assim, apavorados. Mas eu, assim, o meu jeito de ser, assim, eu cheguei chegando. Já... Chegando na maneira não de aparecer. Não é isso. Com a minha transparência, né? Eu pedi ajuda a eles. Falei que eu estava ali disposta, que eu tinha vindo para vencer. E que eu precisava muito da ajuda deles, que eles colaborassem o máximo comigo, que nós iríamos vencer. Porque, na verdade, nós estávamos todos no mesmo barco. Sem dúvida alguma. Então, eu tive muita ajuda deles. Sou grata. Sempre, sempre agradeço. Assim, tive... Mas muito. Eles foram, assim, bárbaros comigo. Me ajudaram muito. Me ensinaram muito. Porque eu não sabia exatamente nada. Nem o que fabricava. É, assim, em detalhes. Mas como é que você assumiu? Você não participava da empresa? Não. Era o teu marido. Você teve que... Você foi obrigada a assumir ou então... Eu fui imposta a assumir. Porque eu não tinha outra escolha. O meu marido faleceu. E ele não queria que eu participasse da empresa. Aliás, homens, é um grande erro. Falem e levem as esposas que elas acompanhem o trabalho de vocês para não acontecer o que aconteceu comigo. Porque, de uma certa forma, eu me vi perdidaça. Porque tem maridos que escondem os valores que ganham. Que tipo de negócio que está fazendo ou que não está fazendo. Ou seja, a situação, quando tem uma empresa, a situação que a empresa se encontra numa fatalidade, ninguém aqui é eterno. Então, podemos estar aqui amanhã, podemos não estar aqui. Aí sobra a bucha para a sua esposa segurar todo o ronjão e ela vai pegar a coisa sem saber o que está acontecendo. Então, mantenha. A gente tem que lembrar, uma vida não é transparente, não. Verdadeira. Acho que é assim, uma vida verdadeira com o seu cônjuge. Porque, pô, você esconder coisas do seu... Não tem sentido nenhum. É, na verdade, eu não posso falar que ele escondia, porque não é descondido. É que você não participava. Não, ele não queria que eu fosse, mas é porque ele achava que eu tinha que ficar em casa, eu tinha quatro filhas, eu me casei muito nova. Então, assim, ele achava que eu tinha que ser dona de casa. Certo. O que é errado. E ele é o dono da empresa. E ele é o dono da empresa, o que é errado, porque a minha vontade também tem que fazer parte. Eu sempre quis trabalhar, quis fazer alguma coisa. E ele realmente, não é que não deixava, mas para evitar atrito, eu fiquei ali, aí eu fiquei perdida. Até talvez porque ser com muitos homens, até que eu não quero, minha esposa é envolvida também, eles são amarradas todas. Existe, por mais que eu me negue, existem aqueles machistas, um certo ciúme, não, fica em casa, fica ali, fica quieto. Pode também ter sido nesse sentido. Não, com certeza. Escondido não, porque, na verdade, assim, eu sabia quase tudo. Só não sabia como ela funcionava. Não, não tinha a menor ideia. E como é que foi isso para você, Lola? Ah, foi difícil, viu? Nossa, foi assim, muito difícil. Porque você já está vindo de uma perda, né? Muito grande. Muito perda de um marido que faleceu. E tendo que assumir uma empresa, porque dela dependia não só a sua família, mas outras famílias também. Outras famílias. Se não salvar essa empresa, até o que vocês tinham, poderiam perder, porque quando vem a dissolução, vai tudo embora. Na verdade, a gente perde... A responsabilidade foi muito grande. Nós perdemos, nós tínhamos pouco, né? E acabamos perdendo, porque a empresa, quando ele faleceu, já estava com problemas sérios. Nós tínhamos, o pouco que tínhamos, tínhamos penhorado. Então, a gente acabou perdendo e depois nós recuperamos tudo, graças a Deus. Graças ao trabalho, né? E acreditar que o trabalho... Acreditar no trabalho e não desistir. Foi uma tarefa muito árdua, mas que valeu a pena. Hoje eu tenho muito orgulho da nossa história. Nós vamos voltar já, já, falou o Dano, para saber quantos anos existe a Glácer. Que segmento ela atua. Está vendo quando eu falo para vocês que nós temos que acreditar nos nossos sonhos, nossos objetivos? Outra pessoa falava, ah, não tem mais jeito, é melhor vender o resto que tem, salvar o pouco que tem, mas não. Acreditou no sonho, acreditou num projeto de vida, lutou e venceu. É assim que você tem quanto... Meu, na crise você, até nas coisas ruins que acontecem na tua vida, você conseguirá coisas boas, superar esses momentos, dar a volta por cima. Eu tenho certeza que no final todos nós seremos vitoriosos. Bom, trabalhador, volta em um minuto com essa grande empresária que hoje vai receber nosso programa Lourdes. Já, já voltamos. O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos conta com uma grande estrutura de lazer. E essa rede ficará ainda maior e melhor. Com o Hotel dos Metalúrgicos que está sendo construído na Praia Grande, a 50 metros da praia. Com o projeto moderno e arrojado, o Hotel da Categoria terá todos os equipamentos para o lazer de qualidade que você e sua família merecem. O Sindicato trabalha para que o metalúrgico tenha mais qualidade de vida. Você merece. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, sério? Sério. Fui escalada com acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso está para acontecer. É. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Não seOSSiu. A prevenção é o melhor caminho. Amém. A mais de 50 anos, o Sindicato dos Metalúrgicos trabalha pelo progresso da cidade. Há décadas, a categoria metalúrgica reforça seu poder de compra e estimula o comércio. Conheça mais nosso sindicato. Sede Prop são sete andares repletos de serviços à categoria. Clube de Campo fica no Parque Primavera e é frequentado por milhares de trabalhadores. Escola de Formação Profissional, ao lado da nossa sede, no centro. Chinásio Poliesportivo no Clube de Campo, palco consagrado de grandes eventos. Parque Aquático no Clube, excepcional conjunto de piscinas para crianças e adultos. Sindicato dos Metalúrgicos, Força Viva em prol do progresso de Guarulhos e região. Estamos de volta com o programa Voz do Trabalhador, hoje recebendo essa empresária. Nós ficamos batendo aqui, quando está no comercial, nós ficamos batendo papo aqui, gente. Tem coisa que não dá para contar toda a história, não há nenhum segredo, não é isso. Mas a luta que é hoje, imagina só, para o empresário viver hoje, é difícil. Imagina você buscar uma empresa que está lá no fundo mesmo, devendo tudo levantar e trazer e ser uma das maiores empresas no segmento hoje da cidade. Não é para qualquer uma, não. Por isso, nós estamos recebendo com o maior prazer aqui a Loredana. 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 Nome difícil, porque é difícil. É de que origem o seu nome? Italiano. Italiana? Nunca tinha ouvido Loredana, é a primeira vez. Me fala uma coisa aqui, quantos anos existe a Glasser? Qual o segmento que ela atua hoje? Então, a Glasser tem 45 anos, fez em janeiro. Ela atua mais diretamente em construtoras. Nós fornecemos para as construtoras e para pessoas também. Que tipo de material que eles fornecem? É bloco de concreto, pisos, canaletas, peças especiais, guias. Guias para sarjetas? É, porque nós fazemos o piso, chama piso intertravado, que é o ecologicamente correto. E ele tem a guia, né? Então, nós fabricamos também as guias. E há quantos anos você assumiu a empresa? Teve que estar prendendo a Glasser? 11 anos. E como você se sente no meio empresarial hoje, Loredana? Ah, olha, eu me... Quando reúne assim, vamos supor, de empresário do ano, vamos... Como é que você se sente ali no meio? Como é que você foi recebida nesse meio tão machista hoje? Então, eu tenho uma coisa para falar. Eu sempre fui muito bem recebida. Eu nunca vi machismo nenhum. Eu sempre tive um monte de amigos que sempre me trataram muito bem. Eu não tive problema nunca. Hoje eu me sinto... Eu não sei, às vezes eu me sinto homem, às vezes eu me sinto mulher. Depende do ambiente, né? Engraçado. E dá a ocasião. É, porque normalmente tem muito mais homens, né? Sem dúvida. Do que mulheres. E às vezes calha da gente estar... Eu estar sozinha com os homens. Mas eu me sinto tão bem com eles, que eu não vejo que eu sou diferente. Entende? Eu sou uma empresária, eu sou uma industrial como eles. Então, eu estou muito bem. Eu sou muito feliz nesse meio que eu vivo. Agora, além de você estar à frente dessa empresa, da Glácia, você também hoje, você preside a Azec. Que também, até onde eu sei, é um fechado machista, né? Um meio bem machista. Você foi a primeira mulher ou já teve outras mulheres com esse carro que você está hoje na Azec? Não, eu fui a primeira mulher. Primeira mulher? Primeira mulher. E como é que foi? Você conseguiu entrar no meio desse? Porque a Azec... Para quem não conhece, eu falo um pouco da Azec, qual a importância da Azec na cidade hoje. Bem, a Azec é a Associação dos Empresários de Cumbica. A gente fala Cumbica, mas na verdade, compreende todo o Guarulhos. Nós somos o elo entre os industriais... E o poder. E o poder. A gente fala em industriais, mas nós temos... Vários segmentos. Vários segmentos, né? Nós somos o elo com o poder público. Então, nós somos ali para cobrar exatamente tudo. Em todos os setores. Você sucedeu o Luiz Teodoro ou não, né? Não, depois do Luiz Teodoro... Não, eu sucedi o Araão. Araão. Que hoje é presidente da Agende. Isso. Araão que eu... Fala, Anísio Araão. Estou convidando você de novo aqui, viu? O cara tem dois metros de altura. Parece um armário. É louco. Convidar você aqui de novo para bater um papo. Me fala qual é a maior... Mais difícil hoje que você enfrenta com a Zé, com o poder público. Porque na época, o Luiz Teodoro, por mais que você negue, né, Teodoro? Ele era o crítico ferrenho do governo municipal. Na época, o Eloy Pietá. Aí depois... Eu fazia a boa, né? Luiz Teodoro falou que não. Eu fazia críticas. Eu fazia críticas, sugestões. Não. Você criticava mesmo o governo. A gente tem que assumir o que fazia. Hoje, ele faz parte do governo municipal. Quais as maiores reivindicações que vocês têm com o governo municipal? A estrutura de lá. Porque antes você reclamava muito a estrutura no entorno de Cumbica, era muito difícil. Empresas tinham que sair de lá pela falta de infraestrutura. Melhorou alguma coisa? Mudou alguma coisa? Quais são as maiores reivindicações, as maiores dificuldades dessas reivindicações de frente ao governo municipal? É, eu não posso negar que não melhorou. Melhorou. Até porque, alguns anos atrás, quando chovia, nós ficávamos ilhados. Nós não tínhamos saída. Você tinha que esperar uma hora e meia, duas horas, baixar a água para você poder sair. Desse jeito, né? Desse jeito. Hoje, as coisas melhoraram. Mas, ainda deixa muito a desejar. Nós temos muitas ruas sem asfalto, falta infraestrutura, falta iluminação. O lugar, ainda, é muito precário. Eu acho que... Vou falar um pouquinho de Cumbica, tá? Mas isso vai para Guarulhos inteiro. Cumbica precisa ser olhada com carinho. É um lugar onde estão todas... A maior parte das empresas estão ali. Ali é o gerador de economia da cidade. Então, precisa ter muito carinho. Ali, assim, é escuro. Pouco asfalto. E, quando fazem o asfalto, o asfalto, assim, a primeira chuva já faz três, quatro carateras. Então, o que a gente quer? A gente quer que tudo que seja feito, seja feito com carinho e com responsabilidade. Porque, na verdade, o dinheiro que está sendo utilizado ali é nosso. Então, nós temos que cuidar. Gente, é isso que a gente fica revoltado às vezes. A turma fala, pô, a gente paga muito imposto, a gente paga bastante. Meu, a Espanha, o imposto não é muito caro. A gente paga muito imposto. Mas, só que você tem o retorno daquilo que você paga. A gente paga muito e não tem nada. Então, olha, a Loredana falou uma coisa que é muito... Para você que está em Guarulhos, meu, passa, pega o teu carro, se você tiver, até ônibus mesmo, para ficar mais cômodo para você. Passa na região de Cumbica, para você ter uma ideia do que é. É um polo de indústrias, de geração de empregos, onde quem proporciona a economia das cidades vem de lá. Ou seja, eu entendo, se eu estiver errado, você me corrija, até você ter experiência só para isso, como empresário e hoje, como presidente da ASEC. Pô, se eu tenho um segmento que está me dando dinheiro, deixa eu investir ali. Para que ele melhore cada vez mais, para que ele consiga gerar mais emprego, para que eu obtenha mais lucros. Aí está falando assim, mas o que o prefeito vai investir lá? Por quê? Porque a receita maior vem de lá, meu filho. A grana mesmo está vindo de lá. Então, não investe. Há tantos anos... Loredena, desde o Luiz Teodório, desde o Teodório, eu vejo reclamação daquela região, a pau de investimento hoje. Nós temos o maior aeroporto da América Latina. A gente não tem um trevo, ou seja, o empresário hoje não tem como fazer, criar uma logística, tem que ser criativo. Porque não tem como criar uma logística para escoar a nossa mercadoria aqui. Tanto para entrar, como para ser, fica difícil. Nós temos um trevo na cidade, essa ponte estaiada aí que fala que é um trevo, que é o cartão postal, mas cada América Latina custou 100 milhões de reais e não atende a necessidade da cidade. Verdade. Não temos um trevo de acesso, como eu disse, para entrar pela Ferão Dias, para adultos, você entra num posto de gasolina para acessar Guarulhos, gente. É um absurdo uma coisa dessa. A segunda economia do estado de São Paulo, a segunda maior... com um polo empresarial desse tamanho e não está sendo visto pelo governo municipal, que está matando a galinha dos ovos de ouro. Não sei se ainda acontece, se é ainda hoje, Loredena, mas na gestão do estado de ouro, empresas estavam indo embora de Guarulhos pela falta de infraestrutura na cidade. Isso acontece ainda? Continua, por isso e pela burocracia que é em se ter a liberação para que você possa ter uma empresa legalizada. Está difícil ainda? Está difícil ainda. Regulação dessa documentação? Está. Melhorou um pouquinho. Mas depois que o Luiz Teldaro assumiu, não melhorou nada esse trâmite da documentação? Olha, eu acho que ele tenta fazer a parte dele, mas também, como você falou do prefeito que eu ouvi você falando, que tem umas secretarias que mandam mais, eu acho que ele deve ter alguma dificuldade em poder ter a participação de quem deveria. Eu sinto isso. A autoridade. Exatamente. A autoridade. Porque a gente vê que algumas pessoas, que alguns secretários, eu não vou falar todos, que alguns secretários querem modificar, querem melhorar e não tem o respaldo, não tem o apoio. Eu tenho a impressão que tem algum mandrake aí que comanda a cidade, entendeu? Que fala isso vai e isso não vai. Porque não é possível o que acontece na cidade. Eu estou falando mandrake assim porque é XYZ, não sei. Eu não sei quem é. Eu não posso, não tenho nem ideia. Mas tem alguém que comanda de longe ou de perto e que eles que resolvem o que vai ser feito ou não. Ao contrário, aonde a população deveria ser ouvida. Porque é quem mora na cidade que sabe das dificuldades. Olha, tem coisa que a gente não pode falar. Mas eu falo porque eu não devo nada a nenhum político. Nunca chupei um chiclete político em um banco. Eu também não devo nada a essa classe. Mas eu acho que está faltando, primeiramente, a atitude dos vereadores. Com certeza. Está faltando. São muito omissos. Demais. São omissos. Eu estive acompanhando, Loredana, o líder do partido do PT, Samuel Vasconcelos, pedir para que o Herman japonês devolvesse, uma vez que estava contra, falando mal do prefeito, que devolvesse os seus cargos com a mesma coragem, com a mesma... ao prefeito municipal. Aí eu pergunto, cadê a isonomia, cadê a autonomia de um vereador que se vende por cargos pelo prefeito? O que ele vai pôr? Que autoridade ele tem para falar alguma coisa? Nada. E não me venha falar a vocês que isso não é um tipo de corrupção. Isso é corrupção. Você está dando alguma coisa para obter benefício. Isso é corrupção. Não é só com dinheiro. É corrupção isso. Eu entendo dessa forma. Por isso que a cidade não anda. Parece que, como a Loredana falou, existe um poder maior na cidade, um ser, sei lá se é uma entidade ou se é um humano, mas que não deixa as coisas acontecerem da forma que tem de acontecer, apesar de continuar crescendo. Parece que ele quer acabar com a nossa cidade. É o que dá a entender isso. Porque o empresário, ele quer produzir. Ele quer gerar emprego. Ele quer fazer a economia melhor. Porque ele entende o seguinte, se ele produzir bem, se ele gerar emprego, aí o consumo aumenta, ele produz mais e cada vez mais é uma roda. E não está vendendo nada. Hoje nós temos a maior rede de comércio que cresce na cidade. Chama-se Aluga-se. Aonde você vai ter pra cá? Aluga-se, aluga-se, aluga-se. Isso. É a maior rede que tem na cidade. A segunda maior rede, passa-se o ponto. Isso mesmo. E a terceira, vende-se. Guarulhos vai se tornar uma cidade fantasma. Estão fechando lojas porque o pessoal não está olhando pra isso. Aí o empresariado morre. Vai matar o empresariado. Porque não tem quem compra e vai produzir pra quem? E se não tiver empresa, não tem vereador. É. Viu? Não esqueçam disso. É. Vão bater na porta de todo mundo pedindo algum pedido na mão. A essa hora, lembra que existe uma empresa. Nessa hora, existe que ter alguém lá querendo produzir, gerar emprego, gerar economia pra cidade. Essa hora, eles são lembrados. Quando a hora que chove, que tem que asfaltar uma rua, ah, eu vou ver e enrola e fica. Há anos que eu escuto essa reclamação dos empresários de Cumbica. Há anos que eu escuto isso. Há anos. Ou seja, deixa todo o refém pra sempre estar lá. Vão lá e tem que dar dinheiro sim. Eles pegam dinheiro sim. A verdade é essa. Eu fico revolvido. Desculpa, Loredana. Mas é difícil. É difícil. Vamos mudar um pouco de assunto. Senão a gente vai acabar perdendo até o foco. Aqui a gente vai... Deixa quieto. Me fala uma coisa. Hoje, como está sendo esse contato com o Prevido Municipal? Ele atende vocês? Ele ouve as reivindicações? Promete alguma coisa? Se prontifica a fazer alguma coisa? Ou vocês estão usando... Ou tem que ser um intermédio de algum político na cidade? Como é que está sendo feito esse contato? Vocês têm mais... Por ser mulher, tem mais facilidade de falar com o Prefeito? E o relacionamento de vocês é bom? É corteza ou não? Sim. Eu não posso... A falar a pessoa do Prefeito Almeida, eu gosto demais dele. A pessoa dele, ele é simpático. Ele sempre é muito agradável. Sempre ouve a mim. E aos demais. Porém, nem sempre... Ele faz o que a gente pede. O que eu quero dizer é assim, ele está sempre disposto a nos ouvir. Agora, a concretizar as necessidades, aí o caso é outro. É aí que eu falo. E eu sinto, eu sinto que ele tem a vontade e sabe que o que nós estamos reivindicando é correto. Ele sabe que aquilo é bom para a cidade. O que eu estou pedindo para vocês? Isso que eu ia falar. O que a gente pede não é para nós. O que é bom que a gente pede é bom para a população. Para toda a população. Então, assim, eu sinto que ele tem vontade de fazer as coisas. Mas, alguma coisa... Isso é o que eu acho, tá? É o que eu sinto, é o meu feeling, né? Eu acho que, não sei, ele parece que é meio brecado por alguém. Mas, infelizmente, a culpa da má administração vai ser sempre dele. Vai ser sempre dele. Mesmo os secretários terem autonomia, até o chefe de gabinete, às vezes, manda mais do que ele, que é o Laira Aranha. Às vezes, manda mais do que ele. Mas, vamos esperar. Eu acho que sim. É um grande amigo. Gosto dele como pai de família. Respeito ele como marido, como ser humano. Mas, como político, eu tenho minhas críticas. Ele sabe muito bem disso. É um homem porque ele fala de pé num corpo sentado. Mas, é essa a opinião que eu tenho a opinião, não. É isso que eu tenho a dizer dele. Apesar de ser meu amigo, mas é crítica. Eu tenho muitas pessoas que são meus amigos. Sim. Mas, eu não agrado todo mundo. Cada um vê um defeito em mim. E, isso é o defeito do Almeida. Com certeza. Quando falar uma coisa, cumpre. Se não puder falar, não... Se não puder cumprir, não fala. Ele tem mania de falar e não cumprir. Então, para mim, essa a opinião. O que ele fala de pé num corpo sentado. Infelizmente, Almeida, esse é o retrato que eu tenho de você. Mas, te respeito como cidadão. Te respeito como homem. Mas, público, político, você ficou a desejar na minha avaliação. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Com a voz trabalhadora hoje, a Loredana. Essa grande mulher empresária. E hoje, dirigindo uma das maiores e mais principais entidades patronais da cidade. No Papa. É um minuto só. Voltamos já já. O que é tamoia? O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos conta com uma grande estrutura de lazer. E essa rede ficará ainda maior e melhor. Com o Hotel dos Metalúrgicos, que está sendo construído na Praia Grande, a 50 metros da praia. Com o projeto moderno e arrojado, o hotel da categoria terá todos os equipamentos para o lazer de qualidade que você e sua família merecem. O Sindicato trabalha para que o metalúrgico tenha mais qualidade de vida. Você merece. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, sério? Sério. Fui escalada com um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso está para acontecer. É. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. A prevenção é o melhor caminho. A prevenção é o melhor caminho. Aqui está a prevenção. Música Amém. 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 Vos trabalhadores estão de volta hoje recebendo a empresária de Guarulhos, a Loredana, também presidente da Azequim Guarulhos, ou seja, atuando no meio totalmente masculino e se sobressaiu com muita competência e vem se destacando com muita competência no meio empresariado de Guarulhos. Loredana, me fala uma coisa, hoje qual é a maior reivindicação, a principal reivindicação da Azequim com o Poder Municipal hoje? São muitas, né? É, mas eu quero o top. Não podemos ficar sem, aguentamos, vamos levando, mas sem isso não podemos ficar. Nós estamos cobrando o asfalto das ruas. Ainda até hoje? É, até hoje. Desde o Olhar Piatá vem se pedindo hoje, até hoje se pede isso? Se pede. E não vamos desistir. Eu fiquei sabendo que algumas empresas pagaram o asfalto, mandaram asfaltar. Existe a ser ou é boato isso? Bom, eu não posso te dar, eu também ouvi falar, mas a certeza sim. Isso em 2006, 2008, houve alguns empresários que se reuniram e asfaltaram algumas ruas ali porque estava demais, não dava para esperar o Poder Público fazer. Ou seja, chega ao ponto do empresário ter que fazer o que é de competência do gestor municipal fazer. É um absurdo. Mas o asfalto hoje é a principal remédiação. É, é. Está difícil manter lá ainda, né? Do jeito que está. Ah, está, né? Eles, não vou falar que não estão fazendo, eles estão asfaltando, né? Aí quando vai ficar pronto... Só Deus sabe. Só Deus que sabe. Asfalta um pedaço, fica o outro. É, é. Começa, para, para. Não prometi tudo, mas metade da promessa está construída. É isso, isso. Exato. Ou seja, os carnês, casas, Bahia, para depois eu mando com uma fatura para ele lá. É aos pedaços. Isso. Mas na verdade, você fala de os empresários asfaltarem, o empresário faz muitas coisas ali. O empresário que constrói a companhia da Polícia Militar, o empresário que tem dado carro para a GCM poder trabalhar, o outro envelopa, se nós não estivermos juntos, as coisas não saem. Não acontece. Como a gente necessita da segurança, né? Acaba fazendo a parte... Acaba fazendo a parte... Assumindo mais essa responsabilidade. Assumindo e depois ainda nós somos chamados de coxinha. Como é que é de coxinha? É coxinha, entendeu? E elite branca. Elite branca. O jornal vai me chamar de elite negra. Exatamente. Você vai ver. Exatamente. Vamos falar um pouco dessa crise. Não adianta nós conversarmos, principalmente você como empresária, você como mulher que está presidindo o Masec, ou seja, representando todo o empresário da região e automaticamente acaba em toda a cidade de Guarulhos. Tamanha a sua importância hoje na cidade. Como você avalia essa crise política hoje que está afetando muito mais o empresário e, consequentemente, o trabalhador. Nós tivemos aqui recentemente... Que nós tivemos um empresário aqui, o Titico, recebemos aqui. O Rolim. Colim. Colim. O Colim. O Colim me falou uma coisa, Loredana, que mexeu comigo. Ele falou, eu juro, eu tive que dispensar alguns funcionários. Muitos falaram, não, esse tem que ir embora mesmo, vai, mas teve uns 20 que eu tive que conversar olho no olho, um por um, para mandar embora e me doeu. Ou seja, o empresariado, ele sofre quando ele tem que demitir um funcionário, porque sabe estar demitindo um pai de família, sabe estar demitindo, às vezes, até um jovem que é a rima de família que não tem um pai. Eu senti ali a sensibilidade do empresário, que muitas vezes é tido como o vilão da história, o vilão da economia, que só visa lucro. Eu senti que o Colim ali, e acho que isso representa muito bem o empresário hoje, a preocupação e a dor que tem que demitir. O quadro hoje que nós temos aí, pode haver mais demissões em nossa cidade, pode afetar mais as nossas empresas, as indústrias que tem nos ajudadores? Pode e vai afetar, o que nos entristece muito, porque as pessoas começam a fazer a economia dentro da empresa. Você para com isso, para com aquilo, não é com luz, não é com água, você tenta fazer o possível para não mandar o colaborador embora. Só que chega num momento que é, você não tem outra opção. E embora as pessoas achem que não, para nós que somos empresários, é muito triste, porque a gente fica estudando, assim, tem três pessoas da mesma função, você vai precisar de um. Você vê quem tem filho, quem tem maior problema, não é que a gente manda assim, bora, tchau. Não, gente, é muito triste, eu sei que o Maurício ficou muitas noites sem dormir. Maurício é meu amigo, eu vi o desespero dele, e não só dele, de muitos. Porque realmente, é triste, quem não quer ficar com o colaborador dentro da empresa, quem não quer crescer? Você me fez uma pergunta referente a um momento, né, que falam tanto de economia, mas realmente a briga é política, é briga de egos, é briga de incompetência. É um momento político hoje, que afeta a economia, né? Brigas de incompetentes, e eu vejo o nosso povo paradão. Malionetes, né? Pelo amor de Deus, gente, vamos se mexer, vamos para a rua, tem que tirar esse povo daí. Eu fico doente com um negócio desse, as pessoas ficam vendo a banda passar, não tem reação, não faz nada. Até quando nós vamos aguentar essa pouca vergonha? É, está difícil, gente, está muito complicado. Se você acha que está complicado agora, a pergunta que eu fiz para a Loredana, tem um sentido, porque o empresário hoje vai levando, ah, não, por causa do lucro ele manda embora, não funciona dessa forma, não. Porque quanto mais funcionários tiver, mais produção tiver, todos ganham mais. Não é para manter o lucro, não, porque ele vai perdendo. Se você mandar um funcionário embora, porque sua produção caiu também. Nenhum empresário, tendo a sua produção normal, trabalhando normal, vai demitir, não vai mandar embora. Mas se cai a produção, cai faturamento, as despesas são as mesmas, altas, e tem que haver corte. Isso é natural. O que a Loredana falou, Loredana falou, desculpe, é correto. Que muitos empresários não têm a coragem de chegar aqui, frente às câmeras, e falar. Nós estamos com um governo incompetente. Não estou falando de governo incompetente. E tem muitos aí que defendem. Eu acho um absurdo, Loredana, você está no buraco, você está lá embaixo, no fundo da lama, quase a lama te sufocando. Como é que está aí? Você põe ele para fora e faz que está tudo jóia. Você está morrendo e não assume o que está acontecendo. Primeira coisa, para esses políticos, porque é o sujo falando mal lavado. A verdade é essa. É exatamente isso. Aqui não é culpado do PT, não é PSDB, é o sujo falando mal lavado. Porque um é incompetente e o outro, assim, quanto pior, melhor. Nós temos que pensar no país. Tem um povo aqui que está sofrendo, sendo massacrado pela incompetência de vocês, políticos. De falta de atitude de vocês, políticos. Tem empresários perdendo tudo que investiu ao longo da vida e mandando gente embora por causa de incompetência de vocês. Incompetência de vocês, e o pior de tudo, com o nosso dinheiro. gastando o nosso dinheiro, prejudicando o povo com o nosso dinheiro. São vocês, incompetentes. Porque, acredito, se vier uma colisão de partidos, focando o país, pensando no país, nós vamos melhorar essas noções. Mas enquanto for pensar esse partido, brigando contra o partido, um querendo pegar a boca e ganhar mais que o outro, nós vamos burar cada vez pior. Não vamos sair disso. Nossa, eu acho um horror, porque, assim, o pessoal fala do PT. Mas não é só o PT. Não, não é. Eu acho que todos os partidos são uma grande vergonha. Que o PT, hoje, é o pior partido do mundo. Está no comando, né? Mais incompetência. Perdeu a noção, perdeu o norte, perdeu o rumo. E isso não tem o que discutir. Mas você não acha que os outros partidos, já que não concordam, poderiam encontrar um novo rumo? O que estão esperando para isso? Se falam que estão aqui pelo país, estão aqui pelo jovem, pelo trabalho, para gerar emprego, não estão. Estão aqui olhando o próprio rabo deles. A verdade é essa. Eu ia falar isso, eu achei pesado. Estão olhando o próprio rabo. A verdade é essa. E se não gostar, que se dane. Vamos para o quinto dos infernos, vocês. Você está entendendo? Quem está sofrendo aqui é o povo. E eu estou cansado de usar meias palavras, querer ser delicado, para falar que o povo não está aguentando mais. É um bando de lixo no comando desse país, no comando da nossa cidade. Um bando de incompetentes que usam o nosso dinheiro. Um bando de gente com má intenção. Má intenção. Só estão aí pelo poder. Loredana, me desculpe. Tem políticos que gastam aqui, vereadores, vão gastar um milhão de reais para fazer a campanha para vereadores. Sabe qual o salário de vereadores da cidade? Doze mil reais. Em quatro anos. Gastou um milhão para fazer a campanha. Soma quatro anos, doze mil por mês, quanto que dá? Por que gastaram um milhão na campanha? Pare e pensa. Por que gastaram um milhão na campanha? Por que um prefeito ia gastar 15, 20 milhões para ser prefeito da cidade? Você ganha vinte e poucos mil reais por mês. Junta todos os anos, mesmo com a reeleição. Se eles chegam perto dessa cívica e gastam para fazer a campanha. Por que? Pelo poder. Somente pelo poder. Não estão nem aí para a gente, estão na hora de votar. Pense duas vezes. Todo mundo fala do Bolsa Família. O Bolsa Família é um direito seu. Sou contra o Bolsa Família da maneira que ele foi feito. Eu também. Eu sou a favor do Bolsa Família. Nenhum ser humano vai passar fome nesse país. Nenhum. Entenda bem. Nenhum ser humano. Quando eu falo, eles querem me matar. Sou contra o Bolsa Família no formato que aí está. A de eterno. Sou contra isso. Bolsa Portitico perdeu o emprego. Tem família, filho para sustentar. Vai ter direito ao Bolsa Família. Mas o governo vai ter que dar condição de fazer uma reclamificação profissional, uma capacitação profissional e voltar para o mercado de trabalho. Voltou. O benefício que era dele passa para o que necessita. Aí eu concordo. Mas da maneira sendo feita, não. Isso não passa de uma moeda para voto, para ganhar voto. E é assim que estão se perpetuando os partidos nesse país. Ameaçando a perda desses direitos. Porque se não votar na gente, vocês vão perder isso aqui. Eles vão tirar de vocês. É mentira. É mentira. Vivem contando mentira para todo mundo, Loredana. A gente não aguenta mais isso, Loredana. E acham que por ter milhões de Bolsas Famílias, está bem. É sinal de pobreza. Sinal de pobreza. É um país que está ficando pobre. Um país rico é um país que gera empregos. Um país que tem que pagar. O pobre não morrer de fome é um país pobre. Está maquiando a pobreza. O país saiu do risco do grau de pobreza da ONU. Porque quem não produz 70 dólares no mês está abaixo da linha da pobreza. Assim que a ONU classifica a abaixo da linha da pobreza. O governo está bancando isso para tirar. Mas é mentira. Um país rico é um país que gera empregos. Um país que gera renda. Que dá condição de um pai de família sustentar seus filhos com só do teu trabalho e com dignidade. E não com esmola. Isso é um país rico. Se eu estiver errado, fique à vontade. Está lá no meu Facebook. Júlia Abel entra lá. Pode falar o que você quiser. Vamos debater, porque precisa fazer isso. Politizar um pouco mais a sociedade. Loredana, eu só tenho a te agradecer. Principalmente pela sua presença, pelo seu carinho de nos atender, o nosso convite está aqui. Espero recebê-la outras oportunidades. Desculpa se eu ultrapassei um pouco a dosagem aqui no final do nosso programa. Mas acho que essa revolta que eu tenho, muitos brasileiros estão passando. Inclusive a minha. E creio, de todo empresariado que tenta fazer alguma coisa e não consegue. Porque o empresariado aposta no político. Ele investe no político. Por acreditar no político, ele investe esperando que ele possa fazer a diferença. E ele é traído todas as vezes. E é o primeiro a ser prejudicado e é o primeiro a ser criticado. A levar pedrada. É ele. Parabéns pela sua postura como empresária, como mulher na cidade, pela sua liderança feminina na cidade. Parabéns pelo trabalho que vem fazendo frente à Azeque. E por favor, quando o Titico ligar, atende nós lá, venha participar um pouco mais do nosso programa aqui, falar um pouco mais do trabalho e do que nós podemos fazer para melhorar a nossa cidade. Precisamos muito de pessoas como você aqui no nosso programa para orientar um pouco mais nos ouvintes. Eu que agradeço e eu me coloco sempre à disposição. E me desculpe se eu falei demais, mas realmente eu falo sempre o que eu penso e o que eu acho. Não mude não. Continue assim, por favor. E venha fazer a diferença com a gente. A você, Dicado, nosso muito obrigado pelo carinho, pelo prestígio mais uma vez estar acompanhando o nosso programa aqui. Espero que todos tenham um ótimo final de semana e não importa a sua situação. Por pior que esteja a sua vida, nunca perca a sua fé. Um abraço a todos e até o próximo programa. Há mais de 50 anos, o Sindicato dos Metalúrgicos trabalha pelo progresso da cidade. Há décadas, a categoria metalúrgica reforça seu poder de compra e estimula o comércio. Conheça mais nosso sindicato. Sede Prop são sete andares repletos de serviços à categoria. Clube de Campo fica no Parque Primavera e é frequentado por milhares de trabalhadores. Escola de Formação Profissional. Ao lado da nossa sede, no centro. Chinásio Poliesportivo no Clube de Campo. Palco consagrado de grandes eventos. Parque Aquático no Clube. Excepcional conjunto de piscinas para crianças e adultos. Sindicato dos Metalúrgicos. Força Viva em prol do progresso de Guarulhos e região. Aprender a fazer. Aprender a pensar. Aprender a conviver. Aprender a ser. O Senac ensina muita coisa. Mas você termina sabendo muito mais. Porque aqui você aprende a aprender. Para nunca mais parar de fazer, crescer e se desenvolver. Senac. Aprendizado e conhecimento para sempre. O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos conta com uma grande estrutura de lazer. E essa rede ficará ainda maior e melhor. Com o Hotel dos Metalúrgicos que está sendo construído na Praia Grande, a 50 metros da praia. Com o projeto moderno e arrojado, o Hotel da Categoria terá todos os equipamentos para o lazer de qualidade que você e sua família merecem. O Sindicato trabalha para que o Metalúrgico tenha mais qualidade de vida. Você merece. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, sério? Sério. Fui escalada com acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso está para acontecer. É. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Há mais de 50 anos, o Sindicato dos Metalúrgicos trabalha pelo progresso da cidade. Há décadas, a categoria metalúrgica reforça seu poder de compra e estimula o comércio. Conheça mais nosso sindicato. Sede Prop são sete andares repletos de serviços à categoria. Clube de Campo. Fica no Parque Primavera e é frequentado por milhares de trabalhadores. Escola de Formação Profissional. Ao lado da nossa sede, no centro. Chinásio Poliesportivo no Clube de Campo. Palco consagrado de grandes eventos. Parque Aquático no Clube. Excepcional conjunto de piscinas para crianças e adultos. Sindicato dos Metalúrgicos. Força Viva em prol do progresso de Guarulhos e região. Parque Aquático no Clube de Campo. 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 Parque Aquático no Clube de Campo.